O Vasco jogará hoje à noite no Rio, em São Januário, contra a Curitiba, pelo Grupo Q. E o artilheiro Roberto Dinamite tem a fórmula da vitória em suas perfeitas cobranças de faltas. Mas quem vier a São Januário vai ver uma outra atração aqui. É justamente o Roberto cobrando falta. O Roberto estava para explicar como é que você bate na bola e tem feito tantos gols aí de falta? Eu acho que não é difícil. Bom, mas é difícil para você, né? É claro, eu acho que eu tenho essa facilidade. Não que eu queira, não, mas são poucos jogadores. No Brasil tem a facilidade de bater na bola com perfeição. Vamos caminhar ali, caminhar para cá e dar uma explicação aí de... A bola com carinho, a bola tem que ser tratado com carinho. Sempre com carinho? É, sempre com carinho. Para mim, eu que tenho facilidade, não preciso tomar muita distância. O chute é meia força, né? E mais colocado. É só isso aqui, ó. Dá para pegar aí? Um, dois, três, quatro. E procuro olhar o goleiro. Então é o momento da concentração do goleiro. Acho que ele está tenso, esperando a bola. Então você espera aí uns cinco, dez segundos. A hora que ele relaxa, você tenta surpreendê-lo. Tchau, tchau. Ah! 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 Ah!